O Criança Dendo Onze atrapalha a gente, né? Olha, não gosta disso, olha, tem que ter paciência, vê? Você quer mamar? Não. Quer não? Quer din-din. Din-din? Ah, vai trabalhar, ó. Nossa Senhora. Você quer mamar, né? Não. O que você quer? Din-din. Chora, neném. Neném. Ai, despede da turma, neném. Dá um abraço, dá um adeus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.